Alimentos já estão sendo coletados, os alunos já estão aqui com muitos alimentos em mãos e nós estamos assim, dando o pontapé inicial da equipe azul para a 15ª Maratona da Solidariedade. Esse aqui é o pessoal, são os nossos apoiadores, a nossa equipe de batalha da Escola Adventista aqui na área central de Chapecó. Para que você tenha uma ideia da Escola Adventista, está já há 25 anos aqui em Chapecó. Atualmente, em todas as séries do ensino fundamental, o pessoal está com aproximadamente 400 alunos e todo mundo concordou. E ao mesmo tempo brincar, concorrer a um prêmio bacana, mas principalmente ajudar a fazer a maior Maratona da Solidariedade que Chapecó já viu. Juliana chega aqui, a Juliana vai conversar um pouquinho com eles aqui também, conversar com a diretora, afinal de contas ela está junto com a gente para esse desafio e eu tenho certeza que ela também quer vencer. Pois é, Eduardo, eu estou muito animada porque eu já vi que tem alguns pontinhos aí nas mãos deles, alimentos que valem pontos para a nossa gincana, para o nosso desafio, mas sobretudo valem muitos pontos para aquelas pessoas que precisam de uma ajuda, que precisam de um alimento. É um sorriso a mais no final do ano, coisa que a Maratona da Solidariedade já vem fazendo aí há 15 anos. Vamos conversar então um pouco com o pessoal, vou começar conversando com a diretora. Eu queria que você falasse para a gente da importância do Colégio Adventista estar envolvido nesse projeto, na Maratona da Solidariedade, no Desafio Solidário e envolvendo os alunos em toda essa grande ação. Para a educação adventista é um privilégio poder participar. Nós estamos aqui em Chapecó há 25 anos trabalhando e já nós fazemos todos os anos este projeto. E agora com vocês será bem melhor, porque nós acreditamos que solidariedade é muito mais que doar alimentos, é um gesto, é um ato de amor. Tá certo, é isso aí. Pessoal, eu quero ver se eu quero só fazer uma perguntinha para vocês antes de encerrar. Escola Adventista, vai ganhar ou não vai o desafio? Azul, 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 Azul.